E aí meu povo tudo bem com vocês eu sou Ricardo Brito e hoje a gente vai fazer um tutor suporte para essa bonitona aqui minha gente olha o tamanho que tá minha costela de adão que já começou a tombar já começou a querer cair então vamos fazer esse suporte já tô com o material aqui e vou ensinar vocês do início até o fim sim bora para o vídeo Então meu povo vamos fazer esse suporte hoje porque eu vou já mostrar a situação dessa planta para vocês e eu preciso fazer um suporte até que ela aí se agarrando e subindo que eu quero que ela suba que eu quero muito que ela cresça verticalmente então chegou o momento que a gente fazer o suporte e a gente vai fazer hoje mas Ricardo o que é que vai precisar para fazer esse suporte minha gente vamos lá tem alguns itens esses itens aqui quase todos eu tenho em casa exceto o esfagno mas eu vou dar outras dicas a vocês o que é que a gente vai precisar primeiramente um cabo esse cabo pode ser ou de madeira ou de pvc o de madeira eu vou dar já vou até começando a dando dica para vocês o de madeira é muito bom as raízes das plantas gostam muito da madeira só o que que acontece é biodegradável então com o tempo você vai molhar vai molhar vai molhar e essa madeira com o tempo ela vai começar a se desmanchar e você vai ter que renovar o seu doutor o cano de pvc no geral ele é melhor porque ele é mais resistente e a durabilidade dele é muito maior do que a madeira mas eu não tô com cano de pvc aqui eu tô com essa madeirinha que era de um cabo de vassoura um pouquinho maior então eu vou fazer com ela então um cabinho de madeira de pvc aí vai dar o que você estiver aí em casa eu não comprei tá então assim já fica a dica tela essa tela pessoal tem a tela de galho de galinheiro tem a tela de pinteiro porque a de pinteiro ela é mais estreitinha os buracos poderia ser de galinheiro poderia só que a forma de galinha ela é mais larga talvez isso faça um carinho a de pinteiro que é justamente para pinto ela é mais estreitinha então eu acho melhor e eu prefiro a de plástico tem aquela outra de ferro né de inox que eu prefiro essa então tela de pinteiro um pedaço abraçadeira de nylon para que Ricardo vou mostrar a vocês quando eu começar a fazer mas importantíssimo ter barbante para que Ricardo para a gente prender a planta no suporte lá para frente eu vou mostrar a vocês também como é que a gente deve fazer isso e o esfagno pessoal o esfagno geralmente você compra em lojas que vendem plantas é garden muito fácil de encontrar esses saquinhos aqui eu paguei cinco reais em cada saquinho desse não vou saber a miligrama que eu não esqueci de perguntar mas ó é um tamanhozinho um bom cinco reais eu espero que dê pode usar outra coisa pode a gente vai pessoal para a gente imagina a planta do seu habitat natural o que é que uma planta epífeta uma planta trepadeira o que é que ela vai gostar de subir ela vai gostar de subir em troncos de árvores nesses troncos de árvores vão ter o que cascas então a gente já pode utilizar cascas de pinos também é aqueles fiapinhos da casca do coco esfagno tudo que for muito parecido com aquelas cascas de árvores que a planta vai se agarrando e ela pessoal é planta epífeta mas Ricardo o que é que vem a ser planta epífeta são aquelas plantas que crescem apoiadas em outras plantas sem sugar a energia da planta que ela está subindo mas por que elas fazem isso geralmente em busca da luz do sol essas plantas no seu habitat natural elas vão ficar em baixo ali da copa de grandes árvores nas florestas tropicais então geralmente ela escala as árvores para receber uma quantidade de sol que ela está precisando uma quantidade de sol maior ali perto dela e com isso ela leva nutrientes recebe nutrientes e é toda aquela troca da natureza pessoal ou a quantidade de raiz que está saindo aqui ó isso tudo raízes secundárias ou tamanho dessa aqui e essas aqui também tudo sai o que que acontece no momento que ela começa a sair essas raízes aqui é um matinho se eu jogar aqui na pia no momento que ela começa a sair essas raízes é o momento da gente tutorar porque quando a gente coloca o tutor eu vou colocar aqui atrás justamente porque as raízes estão saindo aqui essas raízes vão atrás da umidade então elas vão se agarrar no tutor e vão e a planta vai começar a escalar nesse tutor então assim começou a sair o ideal é você já começar a preparar o seu tutor para fazer eu tô com pouco espaço apesar desse vaso ser um vaso grande ó mas eu tô com pouco espaço na boca do vaso então eu vou ter que fazer um tutor mais reduzido para ele caber justamente aqui ó pessoal tá um calor tá uma quentura em João Pessoa que vocês não tem noção eu até liguei o ventilador o ventilador tá ali na frente mas tá tão quente que eu não tô conseguindo tô conseguindo ficar aqui eu geralmente quem já me acompanha aí não tô com a língua presa quem já me acompanha aí no canal sabe que eu geralmente faço vídeos aqui no jardim de dia só que essa semana foi muito corrida pra mim no final de semana eu não consegui gravar consegui gravar o de terça-feira né então quem não viu inclusive vai lá ver o de terça-feira que tá show de bola não consegui gravar o outro e eu digo minha gente eu só tô com a quinta-feira pra gravar hoje é quinta eu vou postar esse vídeo amanhã então assim já tá de noite já cheguei do trabalho já tô em casa já jantei o vídeo é o momento de gravar a luz não é o ideal que eu tô literalmente aqui dentro de casa a luz não vai ficar tão tão legal como é a luz lá de fora lá de fora é muito claro quem já viu o vídeo aqui de dia sabe disso mas não tá escuro então vai dar pra fazer mas vamos lá vamos deixar de trolloló e vamos começar né primeiramente pessoal o Sphagm você vai comprar o Sphagm nesse modelo aqui parece até uma buchinha eu coloco nesse jeito no suporte não você vai hidratar esse Sphagm primeiramente então como é que você faz isso você pega um recipiente com água o recipiente melhor seria uma uma travessa mais larga pra eu poder espalhar o Sphagm só que eu não não procurei direito não achei achei essa essa bacia aqui vou colocar nela não sei se vai rolar mas vamos ver quando você começar a mexer com o Sphagm você vai ver que ele se esfarela muito não é o ideal mexer com ele seco porque ele ele se esfarela mesmo o ideal de mexer com ele é ele molhado aí você consegue mexer consegue fazer tudo mas ele seco é ruim demais porque ele fica parecendo pó de serra eu não sei se vocês sabem o que é pó de serra quem foi do nordeste sabe é aquele pó bem fininho que geralmente tem madeireira né aquele pózinho que voa com facilidade ó o Sphagm ele voa com facilidade que vai ser então gente ó já vai colocando aqui e molhando justamente pra hidratar ah mas quanto tempo eu devo deixar ele nessa água pessoal pra ele hidratar bem uns 20 minutos deixou nessa água uns 20 minutos ele vai hidratar bem agora aqui não vai dar outro não vou pegar outra vasilha aqui só deu uma por isso que eu disse é melhor uma vasilha mais larga porque aí ele espalha bem eu vou pegar outra vasilha aqui daqui a pouco eu volto ó pessoal voltei encontrei uma bacia maior essa daqui caberia uns três mas como eu não lembrei dela só lembrei agora eu vou deixar o outro que já tá aqui hidratando ó deixa eu mostrar pra vocês como ele fica ela tá sugando a água isso aqui você deixa 20 minutos pra ele ir se hidratar bem sugar bem essa água e os outros deixa eu ir colocando aqui pessoal esse vídeo é eu fazendo esse tutorial porque muita gente apesar de ter muito vídeo de tutor aí no canal mas fazendo dessa forma passo a passo não tem muito não você já encontra o negócio pronto e as pessoas explicando como é que faz não tem muita gente fazendo assim como eu tô fazendo do início mostrando passo a passo não mas enfim se você quiser um vídeo do cultivo da costela de adão eu também tenho aí no canal mas primeiro assiste esse aqui a gente fazendo o tutor aí depois você vai lá pra ver como cultivar e futuramente quando ela começar a crescer mais eu vou fazer uma muda vou fazer muda pra minha sobrinha ela já me pediu e eu disse a ela que faço deixar ela crescer mais um pouquinho e a gente já faz talvez já dê até pra fazer só como ela tá com poucas coisas eu não tô querendo tirar agora mas daqui a pouco a gente faz esse vídeo e eu solto no canal como é que faz muda da costela de adão muito fácil muito tranquilo então eu estou terminado de virar aqui do saco pra gente começar coloca pronto coube colocar o saquinho aqui aí a gente agora vai empurrando na água pra ele ir justamente hidratando dessa água e ficar bem encharcadinho é esse o intuito pessoal não se gasta muito como eu disse a vocês a maioria dos materiais eu já tinha em casa o que é que eu não tinha em casa? só o espalho o cabo de madeira eu tinha o barbante as abraçadeiras de nylon então assim eu já estava com praticamente tudo só gastei com espalho mas que também não é tão caro mas se você tiver outros materiais aí na sua casa você pode utilizar é só lembrar o habitat que é a planta viva o que é que ela vai se agarrar? casca de pinos fibra de coco fibra de coco um saquinho de fibra de coco nesse tamanho onde eu comprei o saco é 2 reais então assim você pode misturar aí vai da sua imaginação é deixar o mais parecido com as árvores pra ela ir justamente subindo e umedecer não adianta você fazer o tutor e deixar lá sempre que for regar as folhas da sua costela de Adão rega sempre o tutor porque é essa umidade que vai fazer com que as raízes secundárias vão se agarrando nele e a planta vai subindo muita gente me perguntou o seguinte Ricardo é obrigatório fazer tutor para a costela de Adão? eu não queria fazer minha gente não é assim o que é que eu estou eita o que é que eu posso dizer a vocês a costela de Adão como vocês podem ver dependendo do vaso ela é uma planta que vai crescer bastante e tem folhas bastante longas o que é que vai acontecer? quando essa planta começar a subir mais e as folhas pender talvez ela reie eu já estava notando que essa planta já está arriando para frente porque todas as folhas delas estão voltadas para onde o sol a claridade está vindo e ela já está pendendo para frente já tem galha baixa então assim o tutor vai servir para que? para dar uma levantada nessa planta porque no momento que ela começar a agarrar no tutor e o tutor está na vertical então ela vai começar a se levantar entendeu? então assim é uma forma dela não ficar arriada mas se você não quiser colocar o tutor se você quiser manter ela assim mesmo ah, porque eu acho mais bonita tudo bem não tem problema nenhum mas vamos lá vamos começar agora a fazer a parte do tutor como eu disse a vocês eu estou com pouco espaço no vaso na frente do vaso eu tenho espaço mas atrás eu estou com pouco espaço porque a planta está muito para trás e as raízes estão bem aqui talvez eu precise portar um pouco dessas raízes secundárias para enfiar a vareta detalhe pessoal essa vareta ela vai ficar enterrada até aqui no vaso certo? então a tela eu inicio daqui por quê? porque não tem para que eu botar a tela em vaso porque a planta não vai se agarrar embaixo ela vai se agarrar daqui de cima até o final da vara então assim outra dica a tela eu começo a colocar daqui então vamos lá deixa eu pegar aqui a tela deixa eu tirar o papo aqui visura deixa eu botar a madeira aqui para eu já verificar o tamanho que eu preciso ó é mais ou menos aqui aqui mais ou menos aqui então a tela vai vir daqui ó ela vai vir mais ou menos daqui até aqui esse restante que está em cima ó eu corto porque não vai precisar ah mas eu corto bem rente não eu deixo passar um pouquinho porque eu fecho em cima então mais ou menos aqui ó eu vou cortar então deixa eu já fazer isso e já cortar aqui ó porque esse pedacinho aqui eu não vou precisar porque está passando vocês estão entendendo? eu acho que eu não estou falando rápido não né deixa eu tirar aqui feito isso pessoal a gente tem a tela ó tela de pinteiro deixa eu mostrar mais próximo a vocês ó está vendo que o furinho dela ele é mais juntinho não é tão espalhado como o de galinheiro então é o ideal e as raízes vão entrar com facilidade nessa tela então ó eu coloco ela aqui dou uma unsificada nela para ela ficar mais retinha venho com uma vara aqui pessoal tem duas situações eu posso fechar e ir colocando o esfagno por cima ou eu coloco o esfagno por aqui e fecho depois com um sanduíche eu acho que eu vou fazer a segunda opção eu vou colocar está a tela aqui em cima do balcão o balcão é preto mas a tela está aqui ó a tela está aqui a vara está aqui o que é que eu faço? o que é que eu faço? o que é que eu faço? eu venho agora com o esfagno e vou colocando aqui em cima para depois ó a gente fechar então vamos lá vamos lá vou começar desse pequenininho acho que vocês estão perto deixa eu baixar um pouquinho aqui que eu acho que vocês não estamos vendo direito é porque o balcão é preto a tela é preta acho que não sei se vocês vão conseguir visualizar mas acho que dá sim só puxar um pouquinho mais para cá ó ó esfagno molhado o que é que a gente faz? a gente vem ó dá só uma apertadinha para não molhar muito e vai colocando aqui vai fazendo o que pessoal? com um sanduíche pensa num sanduíche que você está montando aqui é o pão e você está colocando salada está colocando a as as hortaliças vai fazendo aquele sanduichinho ao lado da madeira vai forrando ó dos dois lados coloca no meio coloca no outro lado mas para ficar bem preenchido porque quando eu fechar essa tela ele vai ficar todo preenchido vocês vão ver pessoal é muito fácil e esse suporte aqui ele pode ser para qualquer tipo de planta ah Ricardo tem uma jiboia pode fazer também só que você vai fazer no tamanho menor você vai fazer na proporção da planta mas você pode fazer para qualquer tipo de planta trepadeira não é só para costela de adão eu coloquei costela de adão porque eu estou fazendo para ela mas pode ser para qualquer tipo de planta trepadeira não tem essa e ele rende viu ele rende eu comprei 3 sacos achando que não fiquei meio receoso achando que não ia dar mas quando ele molha ele rende bastante então já é outra dica para vocês e eu estava querendo mesmo que sobrasse porque eu estou com uma ideia já para outro vídeo eu fiz recente uma mudança no canteirinho aqui não sei se todo mundo viu um canteirinho que estava sem graça sem planta só tinha uma uma amarese mesmo assim estava sofrida eu fiz uma mudança lá ficou bem legal só que eu estou querendo algumas pessoas até deram dica de eu colocar plantas na parede só que eu vou fazer eu já estou em mente mais ou menos do que eu vou fazer não vou dar spoiler para vocês agora mas vai ficar bem legal então assim eu estou querendo que sobe um pouquinho de esfagno porque eu vou precisar dele hein, que acho que eu estou falando demais mas estou não, vocês não sabem não eu vou precisar desse esfagno porque eu vou colocar uma planta lá que também se está com ele então e em breve tenho paciência que em breve eu trago esse vídeo mas vamos focar aqui ó, o daqui dessa bacinha já foi mas ela está praticamente mais da metade então só está faltando um pouquinho que eu concluí aqui realmente já não tem mais deixa eu trazer daqui agora mas ele rende bastante viu gostei, eu estava achando que ele não rendesse tanto pessoal, se tiverem dúvidas dessa que as vezes a gente fala, fala, fala as vezes até esquece de alguma coisa se tiverem dúvidas desse processo aqui podem colocar aí nas caixas de comentários que eu estou sempre interagindo com os inscritos quem é, quem já é inscrito no canal sabe eu estou sempre interagindo as vezes eu não respondo com uma certa brevidade porque devido a correria do trabalho né mas eu respondo eu não deixo vocês a ver navios e se eu não souber eu vou atrás mas desse processo aqui é muito tranquilo não tem muito que se fazer assim não muita dificuldade não é só botar a mão na massa mesmo vai sujar um pouquinho vai mas caso você não queira ter esse trabalho que não é um trabalho na minha concepção vendem tem gardens que já vendem esse suporte pronto eles fazem as vezes com outro material mas você já compra prontinho aí você vê só a medida do tamanho que você quer e compra já pronto depois é só enfiar no vaso mas eu queria fazer para mostrar a vocês como é simples e mostrar a vocês que qualquer pessoa pode fazer muito tranquilo é só ter o material e não se gasta muito pessoal a maioria dos produtos eu garanto que vocês vão ter em casa então é super de boa vou botar mais um pouquinho aqui deixa eu trazer vocês para cá para vocês verem como é não deixa eu terminar logo aqui aí eu trago vocês para vocês verem mas falta bem pouca coisa aqui no final é bem tranquilo vou trazer vocês agora para vocês verem não vou dar nem da pauta olha só não deixa eu tirar vocês do celular espera aí senão vocês vão ficar com dor de cabeça olha pessoal super tranquilo a tela aqui embaixo o cabo de vassoura está aqui e o esfagno em cima formando um sanduichinho falta ainda esse pedacinho porque a tela está até aqui então você você preenche até o finalzinho olha está vendo vai colocando do lado vai colocando em cima pega mais um pouquinho ele lembra muito é quem tem quem é de estado aí que tem praia sabe sargaço sargaço de praia lembra muito sargaço e ele molhadinho assim é que parece mesmo aqueles sargaços que ficam na água do mar não é que são aqueles matinhos na praia ele lembra muito parece sargaço e a textura dele lembra muito ó cheguei até o finalzinho aqui da tela a tela está aqui ó aqui esse pedaço de madeira vai entrar no vaso eu acho que talvez seja até maior essa madeira mas enfim ó vamos agora começar a fazer o sanduíche então pessoal agora vai começar a parte de meter a mão na massa se tiver criança em casa chama nesse momento pra ela te ajudar porque esse momento aqui é legal então o que é que a gente vai começar a fazer a fechar o sanduíche então como é que a gente vai fechar esse sanduíche lembra que a tela está embaixo dessa dessa desse desse spagnum a gente vai começar a puxar a tela pra gente fechar aí é nesse momento que vai entrar quem as abraçadeiras de nalho porque com as abraçadeiras pessoal ela vai deixar esse rolinho bem apertadinho e é isso que eu quero então vamos lá ó vocês vão ver bem as eu fico na frente começa a fechar esse sanduíche deixa eu pular aqui na cadeia eu também tô sem espaço aqui mas ó vai fechando assim e você já vem com a abraçadeira era com o Rogério que te manda mas o Rogério tá estudando ali no quarto eu não vou atrapalhar só ó e aí que começou a pingar aqui mas que nada não, depois eu enxugo porque dentro de casa é assim mesmo aí vem ó com a abraçadeira uma dica que eu vou dar a vocês quando você for passar a abraçadeira não passe nos primeiros quadrados da tela que geralmente parte pegue a partir do terceiro, do quarto, do segundo porque fica mais presinho então ó, você vem assim e puxa aí tô apanhando aqui Arthur ó e aperta bem ah isso de novo outra abraçadeira e vai fechando esse canuguinho eu geralmente coloco pessoal abraçadeira uma próxima da outra porque se você der muito espaço ele vai ficar com bucho e eu acho que não é o ideal ficar com bucho e outro detalhe eu nem deixei os 20 minutos viu o ideal é você deixar 20 minutos para ele ficar bem hidratado eu não deixei porque eu queria fazer o vídeo logo enfim mas deixem 20 minutos faço o que eu digo não faço o que eu faço nessa distância ó eita agora ele tá muito molhado enfim pegar já um pano ali era para ter secado mais mas vai assimir é legal é legal é legal fazer quem tiver criança aí chama para ajudar que eu acho que elas vão gostar bastante inclusive as crianças estão de férias né janeiro quando vocês forem fazer chama a criançada ó ela tá bem molhada chama a criançada que elas vão gostar ó pessoal molhou demais então já trouxe aqui para a pia ó estou apertando para ele secar mais vou dizer a vocês qual foi o erro que eu acabei esquecendo quando você coloca o esfagno para hidratar você deixa os 20 minutos tira o esfagno daquela água espreme bem e deixa num reservatório para você poder fazer o suporte eu tirei da água e já coloquei aqui e nem espreme direito então ele começou a soltar a água e soltou muito se acontecer isso você coloca ele dentro da pia começa a apertar ó ele vai soltando toda essa água mas enfim vamos voltar com ele para cá ó como ele já tá bem bonitinho só aqui embaixo que eu vou ajeitar agora lembram né o que eu disse quando colocar o esfagno para hidratar você vai deixar ali 20 minutos na bacia quando passar os 20 minutos você tira o esfagno espreme e coloca no reservatório quando você for começar a fazer ele já vai estar com menos água eu tirei da água e já fico colocando aqui aí virou um rio mas vocês seguindo que eu tô falando vocês não vão errar ó aqui atrás era para ter fechado também mas não fechou ó mas vai assim mesmo a frente dele ficou toda completinha ó toda completinha tudo bonitinho a gente agora vai tirar esses excessos de esses plásticos das abraçadeiras a gente vai cortar tá a gente fez esse negócio feio então a gente vem com a tesoura você pode cortar bem limpo aonde você fechou ela cima ó como ficou esse restinho de tela você pode cortar para tirar o excesso ou então se você quiser deixar você deixa se você quiser completar com mais esfagno aí você completa aí é de cada um aí a estética do gosto de cada um eu geralmente eu gosto de cortar esse restinho que fica eu não gosto muito que fica parecendo a madeira é por isso que eu coloco o o esfagno até o fim que aí esconde a madeira saindo aqui apesar que ela ficou aparecendo atrás mas na frente ó ficou todo fechadinho aí agora a gente vai colocar deixa eu trazer vocês pra cá virar vocês um pouquinho pra cá pra vocês verem como é que eu faço isso ó eu tô com algumas raízes secundárias aqui tem essa que tá grandona que eu não vou mexer nela aqui tem umas aqui pequenininhas que eu vou enfiar o pau justamente aqui então eu vou cortar um pouquinho delas só pra não atrapalhar mas só duas pra poder entrar com o suporte o suporte pessoal quando você for colocar outra dica você vai colocando e sentindo ali as raízes da sua costela de adão ou da sua planta não coloque com muita força pra se tiver alguma raiz embaixo se tiver um pedaço de raiz pra não machucar a sua planta vá colocando devagarzinho e sentindo ali aqui pelo que eu vi é só terra então não vai ter problema então eu venho com um lado que tá com mais esfagno que é justamente isso aqui da frente e eu coloco justamente aonde tá saindo as raízes ó você vai enfiando dentro do vaso tá com muito cuidado aqui e e assim ó já tá passando aqui aparece aí oi povo tá lá passando aqui e se espremer pronto agora ó foi até o fim eu vou ter esse pedaço aqui de tela aí depois que ele estiver no local pessoal você vai fazendo os acabamentos que você acha que deve ó eu vi que sobrou tela aqui tem uma uma telinha aqui que tá meio afogada então eu já vim com outro abraço dele em nylon quando ele tá no local e tá em pé aí você começa a ver as imperfeições aí você vai ajeitando eu acho melhor de ver assim já com ele no local do que ele deitado porque esse balcão é preto a tela é preta aí você não consegue ver direito mas ó ficou tá bem firme agora tá bem firme tá bem úmido pronto ela agora aí simbora aí a frente da planta justamente essa frente aqui ó tá vendo que as folhas estão voltadas pra lá e as raízes pra trás então eu pego o lado dele que tá com mais esfagno e coloco virado pras raízes deixa essa parte que ficou sem isso aqui não é pra ficar sem nenhum viu porque eu errei mesmo deixa essa parte que ficou sem pra trás que aí ela vem e vai começar a escalar e vai ficar bem bonita suporte colocado já analisei aqui o Izerim o Izerim não a estética dele já tirei pedaço de plástico já coloquei mais a braçadeira de nylon ficou um canudinho ficou bem legal o que é que a gente vai fazer agora agora a gente vai pessoal apesar que ela se inclinar umidade as raízes já vão buscar mas a gente ajuda o que é que a gente faz a gente ó prende ela nesse suporte então eu só tô com esse pedaço aqui que eu posso prender e tal o caule dela ainda tá curtinho mas esse pedacinho aqui que tem raiz eu posso puxar ele pra junto desse suporte já para a raiz secundária aí se agarrando aqui no suporte então o que é que a gente faz a gente pega um pedacinho de barbante pessoal nesse momento eu indico barbante porque barbante não vai ser agressivo para a planta certo? ele não vai ferir a planta nesse momento eu não recomendo a braçadeira de nylon porque a braçadeira de nylon é nylon e o nylon com o tempo como você aperta quando a planta começar a crescer aquele nylon roçando no caule dela vai ferir e eu não quero ferir ela então a gente usa o barbante porque o barbante é mais maliário e não vai ferir nem cortar a planta então a gente vem aqui ó bem junto do caule e dá aquela puxadinha no caule para junto do suporte justamente para ela sentir essa umidade do suporte e não precisa apertar muito mas puxa um pouco das raízes para esse suporte para ela sentir que aqui tem umidade e começar a crescer a agarrada desse suporte pessoal já dizia Faustão quem sabe faz ao vivo e é no ao vivo que a gente erra e aí eu já passo o bica para vocês não errarem enfim saiu ficou legal ficou bem alto então ela vai escalar isso aqui ela vai subir tá bem presinho ó tá bem presinho então não tem perigo dele cair o bica deixar um espaço bem grande para você poder enfiar no vaso como eu fiz para ficar mais seguro e simbora façam aí me contem se deu certo coloco as crianças para ajudar e depois vocês me contem então é isso espero que tenham gostado se tiverem dúvidas mandem aí na caixa de comentário que eu vou atrás e respondo todo mundo mas é muito simples vocês viram né fiz uma meladeira aqui porque é de mim eu sou assim mesmo mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer beijo até a próxima valeu bom final de semana tchau tchau